Ei Sargento Lamparino rapaz, você vai aparecer de novo rapaz? Ei rapaz, apareci! Rapaz, rapaz, olha que coisa linda lá no fundo rapaz. Rapaz, rapaz, rapaz eu rim, eu rim, eu rim ligeirinho na minha jumentinha rapaz, antes, antes que as pessoas chegassem. Ixi rapaz. É, mas eu rim comer guarda-churra aqui ó. Não, é, o tamanho do bicho aí. Aqui é guarda-churra e guarda-sal. Rapazinho, você ainda tá num pique, depois que foi pra festa ontem, Passou a noite todinha dançando, eu tô sabendo. Não, mas não fui dançar não, eu fiquei só sentado. Aí foi? Foi. Você tomou pelo... Eita rapaz. Agora, 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 agora... Rapaz, eu tenho o maior medo de... Rapaz, eu já tava com dor de barriga rapaz. Bicho rapaz, você só riu com dor de barriga. É rapaz. Tem que passar aí no médico. É rapaz. Assim como essas tribunzinas aí, eu me dava dor de barriga. Ixi. É rapaz. Aí, e você não dançou? Você se preparou tanto a semana toda pra dançar, homem? E não dançou com ninguém? Dançou com ninguém? Dançou com nada, pai. Dançou com ninguém? Dançou com ninguém? Dançou com ninguém? É o que acaba ali passando. Aí, rapaz, mas você é muito mole, amor. É. Eu vi numa festa daquela dali, muita gente lotada, né? O salão? Pois é. Eu não danci, não. Danci nem por causa que as curmas já estavam todas ocupadas. Bicho rapaz. Aí, eu fiquei... Eu tô achando que você não teve coragem de chamar a galega? Não, não. Rapaz, a mulher daqui sabe dançar. Não, não. É por causa... É por causa que eu não me agradeço com nenhuma, não. Bicho rapaz, o homem ainda é molequeiro, né? Eu sou um pouco exigente. É, sim. Fale sério, mano. É, eu tô falando sério mesmo. Aí você ri lá da beira do rumo da Fortaleza para cá, rapaz? Foi. Foi da beira-mar. Só para ver o cachorrão do brega. Foi, foi do cachorrão do brega. Foi. Aí eu ri. Eu ri da beira-mar só para ver. Mas eu ri e ele foi sentado. Ih, foi sentado? Foi. E o homem pelo menos também, rapaz? Rapaz, rapaz, eles começaram assim com o brega, aí me deu logo que foi um sono. Bicho. E o povo gostou, rapaz? Rapaz, assim, as pessoas ficaram assim um pouco meio lá, meio cá. Aí depois daqui a pouco saiam uns forrózinhos, aí as pessoas começaram a se ajeitar. Se animaram. Se animaram. Começaram a se animar. Isso. Aí quer dizer que você aproveitou e você já foi ali na sua roça. Foi, foi. Eu já fui. Eu já falo na minha rocinha já. Já está plantando ou não? Não. Aí eu já estou. Eu fui ver lá. Fui ver lá ver que tinha alguma melancinha. Ah. Tinha algumas espinguinhas de meia. Aí, mas você parece que ainda está com a roupa do forró ainda? Não, não. Aqui é a roupa da roça. Ela está muito bonita toda hora. É. É bonitinho. É porque... Se você se esqueceu de tirar a roupa para ir para a roça. Você não tomou um urnão, não? Não, não. Eu tomo um, não. Eu só tomo um aqui, outro ali, outro acolá. É, mas é só água. É porque esse espelho daqui está muito quente. A gente tem que beber muita água. O máximo é dois litros de água por dia. Com o médico e comendo. Recomendo para a gente tomar. Rapaz, você está sabido. Muito sabido. É. Com certeza. Para o pôzinho não parar. Ei. Ei. Vamos fazer o seguinte. A próxima vez. Quando você for para o forró. Você vinha para o forró. Eu vou lhe levar e apresentar umas galinhas para você. Rapaz. Eu vou ficar muito feliz. Porque eu já tenho 93. Eu preciso pegar uma que saiba mesmo o ritmo. Meu ritmo está bem. Pois está bom. Então nós vamos esperar aqui a sua para tomar banho. Vamos esperar. Vamos esperar. Você parou aqui na minha casa. É. Eu parei aqui. Aí você vai me ajudar a parar a água nos potes. Para botar nos potes. Com certeza. Eu vou tomar banho também. Eu gosto de tomar banho na chuva. Pronto. Então nós vamos esperar. Olha. Mas com essa tribozinha aí. Eu acho que eu vou tomar banho não. Porque ela está me dando uma tribozinha na barriga. Qualquer coisinha você dá uma dor de barriga. Dá. Ainda bem que ali em casa tem papel higiênico. É. Graças a Deus. No meio dos matos. É. Porque senão eu ia. Eu ia pegar ela. Ela foi de mofumbo. Vixe. Ela foi de mofumbo. É. Aí pegou mal. Aí pegou mal. Foi essa aí. Foi então. Vamos esperar aqui a chuva vir. É. Vamos esperar. Esse areia é assim. É. Tá bonito para chover. Tá bonito. Aí a gente sai na expectativa. É. Foi isso. Tá bom. Então vamos lá. Vamos lá. Tchau.